As fotos expostas, os troféus conquistados em vários eventos e as motos antigas mostram a paixão pelo motociclismo. Em Caratinga existem cerca de 12 motoclubs que se uniram em prol de realizar a exposição das relíquias em parceria com a Associação dos Motociclistas de Caratinga, Amoreco. A exposição é aberta ao público e está acontecendo na Casa Ziraldo de Cultura desde a segunda-feira com previsão de se estender até a próxima sexta-feira. Toda a programação do motociclismo é aberta a toda a população. Então até como tocou naquela assuntante do evento, o sucesso deve ter que a população esteve junto e hoje é claro, a gente volta a chamar a população para estar junto com a gente. A iniciativa da exposição, que já está em sua segunda edição, se deu pelo fato de no dia 27 de julho ser comemorado o dia do motociclista. Essa é uma oportunidade para aqueles que são loucos por moto se unirem em um só propósito. É a verdade que eu creio que essa paixão, a pessoa nasce meio com ela, porque todos que estão no motoclubo aqui eles andam de moto desde cedo, desde criança, desde quando pegam a idade que já podem tirar uma habilitação para andar. Eu no meu caso, por exemplo, desde 17 anos eu já andava de moto, pelo tempo que a gente já conseguiria nas áreas rurais estar andando. Então veio essa paixão desde novo. Agora, há pessoas que são despertadas um pouco mais tarde, porque a verdade é que até andar de moto é diferente de você ser motociclista pela situação de você viajar, o nosso negócio é viaja, é um motociclismo, é um lazer que a gente tem, certo? Então é um motociclismo de turismo que a gente faz. Então ele diferencia um pouco. Mas é claro que para estar de moto tem uma paixão na gente infiltrada, que vai passando de pai para filho. Meu filho já usa moto hoje. Então ela parece que a gente nasce com isso. Mas é claro que nada impede todos de estarem vindo novamente e participando com a gente agora. Dico Costa faz parte de um dos motoclubes de Caratinga e conta como é satisfatório fazer o que gosta e como surgiu o seu clube. Isso. O Monarcas é um motoclube até recente. Caratinga nós devemos ter hoje em torno de 12, 13 motoclubes. E até não parece que o pessoal não aparece muito na cidade. Tem intenção fazer esse motociclismo propagar também na cidade, aumentar. O Monarca foi criado recente. Ele fez um ano agora em julho, certo? Ele tem uma união, ele é mais familiar, ele tem uma união meio de moto com música. É uma paixão musical que a gente tem. Eu, filho, esposa, a gente resolveu criar alguma coisa meio ligada à música. Até porque o brasão dele tem umas guitarras atrás. O pessoal não tem? Tem a caveira que representa muito para a gente, a igualdade. Tem umas guitarras e tem muito essa relação. E o Monarca surgiu da nossa ideia mesmo de história, de estudar brasões e criamos Monarcas. Mas nós temos em Caratinga hoje muitos motoclubes. Tem motoclubes antigos hoje aqui na cidade com um grande número de pessoas. E acaba que o motoclube ele diferencia pelo nome de um, pela forma, pelos integrantes. Mas acaba que vive em um só. São muitos nomes, mas com a mesma união, com a mesma vontade, com o mesmo ideal. E a comemoração não para por aí. A programação se estende durante toda essa semana. Nós já tivemos a abertura na segunda, tivemos um culto na terça-feira. E amanhã, quinta-feira, é até oportunidade para convidar todo motociclista de Caratinga. Mas todos mesmo, todos que têm uma moto, fica bem claro. Agora tem uma moto, tem uma missa amanhã na Catedral. E essa missa, à noite, ela será para o motociclista. Receberemos a bênção lá, das nossas motos. E queremos fazer uma passagem bonita lá. Então, estão convidados. E na sexta-feira, a gente está com a exposição aqui, até na sexta-feira. Pedimos o pessoal para vir, assinar o nosso livro de ponto ali. Fazer número de remédios que o pessoal vieram nos visitar aqui. E estaremos encerrando no sábado com um café para os motociclistas também. Na Honda, que foi oferecido para a gente. E na sexta-feira, a gente está com a exposição.